E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ele chamou e ela veio. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com um velho amigo do pai dele, o Sr. Antônio, de 65 anos. Homem bem vivido, sábio, com uma mente sã. E por isso o moço que nos conta esse relato pode afirmar que essa história é verdadeira. Isso aconteceu há anos atrás e ele conta como se tivesse acontecido ontem. Em sua fazenda, lá em Delmiro Gouveia, no Alagoas, longe de tudo e de todos, onde se acostumou a viver tranquilo com seus animais. Certo dia pela manhã, Sr. Antônio estava ali guardando o gado no cercado, tudo ia bem, quando um bezerro começou a dar trabalho. Aquele bezerro não queria entrar no cercado de jeito nenhum. Ele deu trabalho mesmo, fazendo com que o Sr. Antônio tentasse, tentasse, chegasse a suar para colocar o bendito do bezerro no cercado e o bezerro não entrava. Aí o Sr. Antônio começou a xingar de tudo quanto é nome aquele bezerrinho. E várias vezes ele chamou o palavrão que começa com P. Ele disse que nem pronuncia mais essa palavra. Ele nunca mais vai pronunciar essa palavra que começa com P, desde que o Sr. Antônio contou isso para eles na sala da casa do pai dele. Não, na sala da casa dele, né? Eu acredito, assombrados. Ele não fala qual é a palavra, mas eu acredito que seja a palavra peste. Bom, enfim, ele conseguiu colocar aquele bezerro dentro do cercado. Anoiteceu e o Antônio, exaurido por aquele dia de trabalho, foi para a cama se deitar. E no meio da madrugada, ele acordou escutando um barulho muito estranho, como se alguém estivesse jogando areia no telhado da casa dele. E ele achou estranho por quê? Porque a casa mais próxima, a casa dele, ficava a 8 quilômetros de distância. Então não era para ter ninguém ali. Já atento, ele ouviu outro barulho, como se alguém estivesse abrindo as duas fechaduras pelo lado de dentro da porta. Porta essa que o Sr. Antônio afirmou que já tinha trancado e não tinha possibilidade nenhuma de alguém entrar na casa dele. E assim, ele ouviu a porta da frente abrindo, passos de alguém caminhando pela sala e vindo em direção ao quarto dele. E na porta aberta do seu quarto, ele viu uma mulher alta, roupas estranhas, cheia de colares, pulseiras e anéis de ouro, parada na porta, encarando ele, sem dizer nada, por minutos. Nessa impaciência e sem saber o que dizer, e o moço que nos conta esse relato diz que admira a coragem dele, o Sr. Antônio disse, Posso saber o que você quer comigo? E a mulher continuou calada, sem tirar aquele olhar fixo dele. E ele perguntou de novo, O que você quer? E já sem sono, ele ouviu a mulher dizer, Eu é que pergunto o que você quer comigo. Deixei de fazer as minhas coisas por você tanto me chamar. Eu sou a peste. Foi aí que ele se lembrou daquele monte de nome ruim que ele chamou, naquele momento de tentar guardar o bezerro no cercado. Por ser religioso, na hora ele disse, Sangue de Cristo tem poder. Ele disse isso três vezes, até que aquela mulher saiu rápido, de ré, por onde ela entrou. Foi voltando o caminho, tudo de ré, passou, saiu pela porta e pá, fechou a porta. Na verdade, bateu a porta com bastante força. E ele disse que o barulho da porta batendo foi bem alto. E o moço que nos conta esse relato repete que essa história é verdadeira. Ele confia e ele conhece o seu Antônio. Conhece o Antônio desde criança. É um homem de respeito, é um homem de bem. Que não teria por que ficar inventando esse tipo de história. Enfim, ele disse que já xingou, já falou esse nome e tudo, mas depois de ouvir a história do seu Antônio, ele nunca mais quis pronunciar. Nem escrever. E aconselho a todos não dizer também. Mesmo que esteja bravo, tenta segurar. Não fala essas coisas não. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?